Estrela da Manhã A raiz de Davi Imutável, poderoso Alfa e um ômega Princípio e o fim Imutável, poderoso Meu Senhor Ele não mudou, não mudará Ele não mudou, não mudará Imutável, incomparável Ele não mudou, não mudará Alfa e um ômega Princípio e o fim Imutável, poderoso 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 Meu Senhor Ele não mudou, não mudará Ele não mudará Ele não mudou, não mudará Imutável, incomparável Ele não mudou, não mudará Ele não mudou, não mudará Eu sei Ele não mudou, não mudará Aquele que era, aquele que é e o que há de vir Santo, 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 Senhor e Deus Todo-Poderoso Cantamos aquele, aquele que era, aquele que é e o que há de vir Ele é Santo, 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 Senhor e Deus Todo-Poderoso Sim, Ele não mudará Aleluia Ele não mudou, não mudará Não mudará Ele não mudou, não mudará E mudou E compara Ele não mudou, não mudará Ele não mudou, não mudará Não, 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 não Ele não mudou Não mudará E compara Ele não mudou E não mudará Se Ele não mudará Aleluia Aleluia